É o NPC SAIS O TAMO PORRA E hoje de jailbreak é um bug que ele me ensinou, velho E é muito bom, eu dou crédito pra ele, ele é o rei dos bugs Quando tiver um bug aí novo, ele já vai saber E o que você vai precisar, velho, é você ter uma pistola Simplesmente isso, né? E bora lá, eu vou tá fazendo uma coisa aqui, testando pra vocês aqui, ó Fazendo assim, clicando aqui na pistola como o bug de nitro infinito E clicando aqui na moto E aí quando você sai, calma aí Calma aí, rapidão Aí, ó Quando você sair, você vai sair todo bugado igual o Jabis Crayson, velho E, tipo, você pode se matar aqui na lava, eu acho, né? Vamos ver É, João, eu acho que aqui não dá, hein? Ó, tá vendo que tá dando umas bugadas? É porque eu acho que essa parte aqui do mapa Ela é um pouco, tipo, mais grossa, tá ligado? Aí eu acho que não dá É, é o que eu tô dizendo aqui Então, gente Mano, você pode fazer várias coisas, ó É, então Bora lá nos lugares que dá, com certeza Vem, João, vem Ó, eu vou ir nos lugares que dão É, eu já testei vários lugares como banco E outros lugares aí Bora testar Eita, preula Tá meio bugado essa moto, hein? Mas, bora lá, gente Ah, eu vou ir lá no banco, joleirinha E também, ahn, um apartamento aqui Pra fazer o teste, né? E... É muito da hora, mano Esse bug é muito da hora Eu gostei É até que engraçado Então, bora lá chegar, né? Ok, chegamos aqui, mano Bora primeiro fazer aqui no apartamento Aqui no apartamento Então, o que a gente vai fazer, ó Ahn A gente vai ficar clicando aqui E entrar na moto Aí, quando você sair Você vai sair dessa forma aqui Engraçadão, tá ligado? Mano, isso daqui mesmo Parece um mutante, tá ligado? E quando... Gente, ó Preste bem atenção nessa parte Você vem Pega Fica de primeira pessoa E encosta o seu corpo Bem aqui, ó Se não der Você vai pra outra janela Aí, ó Bugou tudo E agora é só você girar E pronto Você tá dentro da... Do apartamento, véi É muito bom esse bug Mano, é muito bom Olha isso daqui Gente, eu não sei... Ó Até hoje Eu não... Eu nunca comprei VIP Pra saber Como funciona isso daqui Mas... Eu tô ligado que Sai confetes e etc E bora pra o próximo bug, né, véi? Deixa eu sair daqui Próximo bug não, né? Próximo lugar pra roubar Vem aqui, João Boa Gente, o próximo lugar que a gente pode roubar, velho É... No banco, mano Uma coisa que eu fiquei muito impressionado Foi aqui no banco Eita, preula Aí Novamente você vai pegar Fazer isso com a sua pistola E sair E você já vai tá bem... Deformado aqui E aí E aí você vem aqui, ó Coloca pra trás Como o... A coisinha ali E pronto Você já tá dentro do... Do banco E agora você pode roubar Só que roubar É uma coisa difícil com esse bug, véi Porque se você agachar Você vai andar Então eu recomendo você não agachar Ó Você passa nesse laser Tipo, doidão assim Tá ligado? Aí você rouba E pronto Mano Esse bug é muito bom, véi Muito bom Muito bom mesmo Ó, o João tá todo deformado também Mano, é muito engraçado, véi É muito engraçado, véi É muito engraçado, véi Bora lá Eita Ah não, não deu tempo, véi Não deu tempo Ô, João Eu acho que é porque Da outra vez a gente Roubou Sem... Tipo, a gente morreu sem... Eita A moto tá lá Ah Ah não Não Fala da mãe, véi Ô, João Pegue essa moto ali, véi Tenta Vá lá na Lamborghini E pegue ela Ah não, mano É, então, gente Vá lá Vá lá Vá lá pegar Vá lá Então, gente Eu voltei aqui Porque o João pegou a moto lá E... Eu vou explicar uma coisa, mano Nem todos os lugares podem Porque tem várias camadas Como o João tava me explicando ali, ok Então, você tem que ir em lugares Que só tem uma camada de bloco E... João Pode quebrar lá E eu vou fazer o bug aqui Vai Vá lá Vá lá Vá lá Ó, vou tá fazendo o bug aqui Fica aí deformado E aqui, ó, gente Bem aqui Quando a... A... Gio tá fechado Você pode entrar sim, véi É só você vir aqui, ó Vim aqui Girar mais ou menos assim Ó Calma aí Calma aí Aqui é meio difícil Entrar aqui, gente Mas é só você fazer O mesmo ritmo Do... Do outro Que você entra bem fácil É porque eu acabei Apertando C Ali E aí bugou tudo Mas, ó Bora tentar aqui, ó É... É... Exatamente É questão de prática Bora lá Ó... Calma aí Calma aí Que tá... Eu tô... Eu tô quase conseguindo Ah, não Eu caí aqui Cai sentado Calma aí Eu ainda vou conseguir Isso daqui Ó, a J.O. é o mais difícil, véi A J.O. é a... A coisa que eu mais achei difícil Pra conseguir Porque ela tem Vários blocos aqui, ó Eu tô vendo aqui Tô tentando passar Entre eles Tô tentando passar É... Ó, eu vou tentar aqui Perto do vidro Ó, entrei Eu entrei, eu entrei Calma aí, não, entrei Aí, entrei, gente Entrei, eu consegui, mano Eu consegui, então bora roubar aqui, ó Ô, louco, mano E dessa forma Eu tô me achando bem mais forte, véi Eu tô quebrando bagulho aqui Eita, preula Cuidado, gente Esse bug, ele, tipo Deforma o seu personagem E aí o seu personagem fica Meio bugado E vai ser um pouco difícil passar da jail Só que eu acho que Vocês conseguem, né Então bora lá, João Ô, meu Deus Ó, não é tão fácil É tão difícil É quase a mesma coisa Ó, deixa eu ver Eu acho que aqui também dá pra eu fazer Ó Ó Ó lá, gente Deu pra fazer Só que aí eu morri, né Porque eu tava com pouca vida Mas é isso, gente O bug funciona Eu espero que o Azimu não corrija antes de o vídeo ser postado, né Mas Tudo bem, gente Eu vou terminar o vídeo por aqui Salve pra o João Que me ajudou nesses bugs, ok Então É isso, gente Vou terminar o vídeo por aqui Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Falou, gente Tchau 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 Tchau